Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia... 12, gente, de fevereiro de 2021. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa, cara, essa nossa política é melhor do que Netflix, Amazon Prime e o que vocês mais imaginarem aí de coisa de streaming pra assistir filme, série, blá 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 blá. Olha só isso aqui, gente. Não, cara, quando eu penso que eu não posso me surpreender, eu descubro que eu posso. Posso sim. Hacker pretende se filiar a partir de esquerda para ser candidato a deputado federal, mano. Não, putz, mano. Não, eu vou dizer uma coisa, cara, é piada um negócio desse, não é não, gente. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações, ajuda o canal, aperta o sininho das notificações, comenta, compartilha aí, vê o que você acha desse negócio aqui, deixa o seu like ou o seu dislike se você não gostar, né? Vai que você quer, de repente, o cara aí... Gente, na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária. Ajuda o canal, seja um colaborador Pix e através da chave Pix, colabore com o canal, colocaremos o seu nome aqui na lista dos nossos colaboradores de fevereiro na descrição do vídeo. Quero mandar um alô aqui para a nossa querida Maria Badia. Um abraço pra você, Maria. Bom, gente, domingo que vem, dia 14, que é depois de amanhã, às 21 horas, a nossa live política. Gente, cara, eu fico assim, como é que pode, mano? Mas vamos lá. Escuta essa. O hacker que roubou mensagens da Operação Lava Jato tem planos audaciosos. Valter Delgatti Neto quer ingressar em algum partido de esquerda e pretende se candidatar a deputado federal. Eu já vou dar três dicas pra ele. Três partidos que gostam de pilantra. Nós temos encabeçando... Não, não, vamos começar pelos mais fraquinhos. Nós temos o PC do B, que é um partido comunista que adora, né, esses negócios aqui. Tem aí, que é mais light. Aí nós temos o PSOL. PSOL, sabe aquele PSOL? Pois é, os PSOLinhas. Pois é, aquele partido que gosta de defender benefícios pra bandido, vantagem pra bandido, gratuidade de passagem pra bandido, bolsa bandido, não sei o que bandido. Pronto, né? E nós temos, encabeçando a lista, o partido que tem como presidente honorário um dos maiores ladrões da história brasileira. O PT, Luiz Inácio, Lula da Silva. Esses três partidos, você pode escolher um deles. O problema é que se você for pro PT, você vai ter que fazer concorrência com o Lula. Não sei se ele vai gostar muito, não, né? Enfim. Mas vamos continuar a matéria. Vamos continuar aqui o assunto. O rapaz já está fazendo tratamento com o fonodiólogo para resolver o problema de dicção. Tá aí, Lulita! Aprendeu com o Lulita. Acho que era pro PT, gente. Porque o Lula tinha o mesmo problema, lembra que antes da eleição de 2002, Lula tinha esse problema de falar, falava, né? Agora, depois, no 2000, ele começou a falar bonito, né? Acho que era pro PT mesmo. Bom, criminoso, confesso, o hacker acredita que até a próxima eleição não estará ainda condenado em segunda instância, o que o livra de ser impedido de se candidatar pela lei da ficha limpa. Rapaz, ele quer imitar o Lula mesmo. Ah, menino, é PT. A escolha por um partido de esquerda parece óbvia. E certamente não terá dificuldades em encontrar uma legenda que lhe dê abrigo. Ah, menino, tá aqui. Essa, essa, eu... Coço até o ouvido agora. Não, gente, quando você... E o pior, ó, gente, pasmem e não se espantem, não. Mas ainda tem gente que vota, viu? O pior não é ele se candidatar. O pior é que tem gente que vota. Se nós tivéssemos, gente, uma legislação séria nesse país, não precisaria segunda instância pra ele. Esse camarada, automaticamente, já tava... Mas é bem capaz de logo, logo, a gente ver os pessoal lentos, os petistas falando em direito, o direito dos mano, porque o bichinho, coitado, meu Deus, ele só quer ajudar. E eu acho que ele tá influenciado aí pelo Calheiros, né? Eu trouxe essa matéria, não trouxe, gente? Que o Renan Calheiros quer colocar um projeto em andamento no Senado, porque, segundo ele, o Walter Delgatti Neto tinha que estar no panteão da democracia, porque ele revelou... Não, gente, essa... Eu vou dizer, eu não sei quem é pior, o Calheiros com essa ideia ou esse menino com essa... Agora, uma coisa eu vou dizer a vocês. Isso daí, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Essa ideia não é dele. Vamos começar por aqui. Vamos descurtinar o negócio só pedir pra gente encerrar o vídeo aqui. Vocês acham que essa ideia é do Walter Delgatti Neto? Nunca, gente. Essa ideia nunca foi desse menino, tá? Essa ideia provavelmente é da esquerda, lá da turminha da esquerda. Por quê? Eles estão buscando trazer um tipo de conflito, uma comoção na sociedade. Eles estão querendo... Eles vão usar o Walter Delgatti Neto, eles vão usar ele como mais uma bandeira, como mais uma bucha de canhão, como mais uma vitimização, como mais uma classe na divisão de classes pretos, negros, amarelos, índios, indígenas, mais outros e mais outros e mais outros e mais outras e LGBTs e mais outros e mais outros e mais outros e mais outras. Mulheres e feminismo e blá, blá, blá. Vai ser mais uma que eles vão... Mais uma narrativa. O problema dessa história toda é que eles vão tentar impor isso na cabeça das pessoas. Prestem atenção, gente. Essa ideia desse menino ser candidato não é dele, não. Não, não se iluda. Isso aí não foi ele que estava dormindo, sonhando lá com um monte de algoritmos, sonhando com os códigos binários e... 011010101 e... Deu um curto-circuito no processador do garoto e a placa mãe travou o HD, a memória esfumaçou e ele disse Rapaz, liga o cooler aí pra esfriar tudo Porque agora eu vou ser Candidato a deputado Vou defender o roubo de dados Não, 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 peraí Vou defender o hackeamento Não, também não, peraí O que ele vai defender afinal de contas? Tá aí uma boa pergunta, porque ele não pode dizer que vai ser Eu não sei nem o que pode dizer Bom, depois vocês colocam na descrição Canal Brasil Notícias, gente Seja um colaborador, Pix Brasil Ajuda o nosso canal, o código Pix Tá na descrição do vídeo se você Nos ajudar, vai estar o seu nome Aqui na listinha, tá certo Dos colaboradores do mês de fevereiro João Batista, um abraço Meu amigo e valeu, fui gente Jane Fernandes também Um abraço